Olá gente, boa noite, estamos iniciando o nosso programa sempre aqui no 3, de segundas às sextas, a sua sensibilidade musical em alta aqui no programa, meu amigo Leandro Chaves e o Márcio Chaves, eu sempre troco o nome deles, mas são amigos meus, prazer em ter no programa. Prazer é nosso, Antônio, me chamo mais de Márcio que Leandro, mas tudo bem, já estou acostumado já, né? Prazer estar aí. E aí Márcio? Boa noite Antônio e Pedro, boa noite aos telespectadores, prazer pra nós, a dupla Leandro e Márcio, ah não, Márcio e Leandro, aqui hoje. Os filhinhos do Pedro Chaves aqui no programa, esses garotos altamente talentosos, são os nossos convidados para alegrar evidentemente você na sua casa, você que chegou um dia de trabalho, meu amigo, chegou cansado, né? Olha o Antônio e Pedro pra aquele mala de volta, mas tem esse garoto aqui que pra melhorar um pouco, né? Meu amigo, como é que vai a vida? Tudo bem? Estamos aí, graças a Deus, uma boa, tocando, trabalhando bastante. É importante, é isso aí. Dinheiro não falta pra esses dois, hein? Verdade? Bom, vamos começar com que música aí? Vamos lá então com... Medo Bobo. Vamos lá então. Medo Bobo. Leandro e Márcio. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo, tô aplaudindo a sua coragem de me ligar, eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi em sua voz, respirei aliviado, tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei, se eu soubesse, tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei, se eu soubesse, tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo, tô aplaudindo a sua coragem de me ligar, eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi o meu Sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Bem, Bagman, Leandro e Márcio Que espetáculo, essa música é sucesso nacional, né? É sucesso nacional e sabe que Ontem eu tava vendo uma reportagem Essa é da Mayara e Mara Mayara e Maraís Isso mesmo O Cavani, né? Tava se recuperando aí Fazendo a sua recuperação Pra ver se consegue jogar Não sei se vai conseguir jogar Vai jogar, com certeza A gente fica na torcida pra que consiga jogar E ele tava escutando Marília Mendonça Bah! Imagina só Imagina só Na sua sala de recuperação lá Tava escutando Não vai jogar? Não vai jogar? Ah, que pena Não vai jogar? Tá confirmado? Confirmado Então vai jogar o Sérgio Martins no lugar deles Sabe quem é o Sérgio Martins? É o camarada que trabalha aqui no Canal 3 Que comanda aqui o espetáculo O jornal diário com mais de 50 anos Credibilidade do jornalismo Vai estar torcendo Que nem nós Não vai jogar Que nem a gente vai estar na torcida também Pela Celeste pelo Uruguai Merece a classificação É um jogador cavando Puxa vida Que golaço fez Um segundo golaço Que jogador Sabe de uma coisa, Márcio Que se eu fosse zagueiro Marcando aquele suave O cara tá trompado O cara não pega de bola Imagina É raça, né? É, exato Vamos ver Tô levando fé na seleção brasileira ou não? Tá, claro Com certeza Também, né? Também, né? Tô levando fé Eu só acho que assim Eu acho que o Marcelo não precisava entrar agora, né? Deixa o... Eu acho que ele marca melhor, né? É, mas o Felipe Luiz é mais pra frente o jogo dele, né? É, né? Eu não entendo nada do futebol, né? Jogava futebol Dois, então Enganava Enganava, né? Enganava Ele fazia muito gol contra, né? Tá bom esses meninos aqui talentosos aqui no programa Ou com outra música Qual outra aí, meus amigos? Ah, vamos tocar esse sucesso que a gente teve a felicidade de gravar Eu tive a felicidade de gravar com o sonido original aqui da Artigas Uma banda de amigos Um amigo Cristian, Pablo, toda a equipe aí de trabalho Que é a Dona Maria As Donas Marias É um problema, Donas Maria Eu quero oferecer pra uma... Pra uma fã do teu programa Que hoje eu tinha te falado, né? A Dona Cláudia Ô, Dona Cláudia Dona Cláudia Um beijão pra senhora Dona Cláudia mora ali na José José de Hebreu Um beijão, Dona Cláudia Obrigado, hein? Bagbag Eu falei pra ela Eu digo, ó, vamos lá que eu vou mandar um alô pra senhora Tá certo Vamos lá Leandro Bacti Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Ô, no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpem ir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpem ir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Jogou fora a tinta Jogou pincel Jogou escada Jogou tudo Tudo fora né Meus amigos Vamos ao intervalo comercial E eu retorno já já Com o Leandro e o Márcio Talento puro aqui no programa Volto já Ei Vestir-se com elegância Importante Agora o Gaúcho e a Prenda Sabe, decore e salteado A casa mais completa do ramo Casa do Gaúcho Ferragem Murilo A tradicional na cidade Na Canabarro Passando a Sinaleira Onde você vai encontrar O melhor em ferragem Melhor de construção Acessórios Ferragem Murilo Tem mais pessoal Olha aqui ó Tem a número 2 Ferragem Murilo Material de construção Na Reverbel Com a Chico Correia Duas ferragens Murilo Para melhor atender na cidade Avenida Artigas Número 30 O Shopping da Carnes Aqui na Fronteira Comercial de Carnes Berlim Carnes de excelente qualidade De atendimento E produtos Visite o Shopping da Carnes Aqui na Fronteira Comercial Berlim Aquele chimarrão gostoso Tem que ser com erva mate Fole Nós encontramos ali Ali Lá Em todos os lugares Erva mate Fole Aquele chimarrão Inigualável A elegância Somente elas Os homens tem que vestir-se Com elegância Gente E vou dar uma ideia Para você Chegou Murilo Moda Masculina Ou Murilo Cavalheiros Na Duque Com a Canabarro Bem na esquina As últimas tendências Para o homem Vestir-se com elegância Murilo Moda Masculina Chegou Para ficar Armazém da Arte Que lugar bacana Aconchegante Na Duque Em frente A Igreja Metodista Armazém da Arte Telefone 3423 6283 Papéis E guardanapos Para decupagem Lâminas Para todos os quadros E revistas Peças E recortes Em letras Em MDF Telas De algodão Para pinturas A óleo E bastidores Pedrarias Para bordados Em chinelas E outros E tem mais No Armazém da Arte Aulas de pinturas Decorativas Pinturas em tecido Costura E outros Armazém da Arte Telefone 3423 6283 A Madeireira E Ferragem de Estrom São 39 anos Eu sou lado No momento da reforma Do sonho Da casa própria Sempre com as últimas Tendências No construir Do reformar Pessoal A Nistrom Em novo local Um shogun Ampo São 1.800 metros Quadrados De puro prazer Novidade Atendimento Produtos de qualidade Estacionamento privativo Para mais de 50 carros Na reforma Na construção Na melhoria Da sua casa Sempre ao seu lado Há quase 4 décadas Ferragem de Madeireira Nistrom Muito bem, gente No burro de 22 No burro de 22 Que tá acontecendo Muita festinha De adversário De 15 De 12 De 30 De 50 E eu digo Mana Tu tem que fomentar Tem que Tem que criar A possibilidade Das pessoas Olha, eu vou fazer Uma festinha Aqui na burro Pra 30 Pessoas Não precisa Trazer presente Contrata um músico Claro Isso é fundamental Porque às vezes O músico Abra de 200 300 400 Não sei o preço Que vocês cobram Entendeu Ninguém toca de graça Claro Evidentemente Aí tem um pouquinho Tem uma festinha Pra 30 20 Pessoas Olha que seguinte Cada um entra Com 10 15 reais Não traz presente Mas contrata um músico Gente Vai dar trabalho Pra todo mundo Verdade E a gente esteve No domingo lá No aniversário De 15 anos Do menino Do Eduardo A gente agradece A família do Eduardo E também A Marcele Que entrou em contato Com a gente E a gente sabe Que é sucesso O burro de 22 Grande abraço E vamos retornar Com certeza Pra tocar um acústico Tá Então Pessoal aí Aniversário Até um aniversário Familiar Com 15 20 pessoas Não precisa estar Levando presente Se tu leva uma cueca Que o cara não vai usar cueca Poxa né O cara usa uma cuequinha Que ela apertadinha O cara manda uma Samba canção Eu não uso Então contrata um músico Gente Que vai deixar Sua festa Tem uma gama de músicos E ativos Tem o telefone Pra contato De vocês aí Se o pessoal quiser Contratar Uma festinha aí Ou pra shows Vamos passar então O nosso whatsapp O meu whatsapp É o 984178330 Pode entrar em contato Com a gente também Através do 3922 Que é o Lá da Telefone fixo E também meu whatsapp Que é o 984628101 Tá certo Na nossa página no face Também Leandro e Márcio dupla Leandro e Márcio dupla Que espetáculo Só mandar o recadinho ali Que a gente vai estar Tá certo Que beleza Tocamos de domingo a domingo Tá É verdade É Não a gente não para Graças a Deus Então tá Vamos com mais uma música O que vai sair aí Vamos de Apelido Carinhoso Que coisa Tudo no programa Vamos lá Galera do Bairro Centenário Amor, não há segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava No apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava No apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Oh, oh, coisa linda, hein? Eu vou mandar um abraço, sessão, um abraço Encontrei hoje no RIG com um casal daqui, o Uruguai Ele, não é ele sim, ele Ele foi eu mesmo Pessoal aí, aqui de Artigas Ali no posto, antigo posto do Serginho Ali na Duque Repertência à família Cheguenha ali Tem um rapaz aí que não perde o programa Um abraço grande E também encontrei um senhor de Montevideo Que andava numa caminheta branca hoje Ah, Antônio Pedro Estou em Artigas por poucos dias Escolhei o teu programa, gostei Mandou um abraço O nome passou Passou Acontece isso, né? A gente trabalha em rádio, né? O nome passa disso, né? É verdade Mandou um beijão também pra Deise Uma ouvinte minha lá Que é tua fã também Que bagra E a gente falou que a gente está Que está no programa hoje E ela falou que ia estar assistindo lá no canal 3, no canal Artigas Marcio Marcio, ele é servidor público Trabalha no Centro Cultural com o meu amigo Alvarim Exatamente E também é professor de música Tem uma escolinha Isso Escola de música Exatamente Gente, até hoje estou junto do secretário Alvarim Agradeço ele a oportunidade Estamos aí pra incentivar bastante a parte da cultura, né? Agora já estamos em reuniões a respeito de Semana Farroupilha A gente vai se envolver na secretaria dele ali, né? E a questão do trabalho ali das aulas Sempre Tem aula de quê? De violão, de que mais? De canto? Tem violão, de bateria, contrabaixo, canto Se quiser aprender ali Cavaquinho Cavaquinho É Só a gente não dá aula de dança Porque a gente está acima um pouquinho do peso, né? Do peso Se não teria também Se não teria aula de dança Ai, 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 ai É verdade E o meu amigo Leandro aqui Ele apresenta o perfil da manhã na Rádio Salamanca Que é um sucesso enorme das nove e meio-dia Programa mais difícil pra fazer em Salamanca que o perfil Você trabalha em Salamanca Eu não sabia É o mais difícil Que compromisso Também tive a oportunidade É o mais difícil, né? Olha, é um programa que atinge o comércio 100% Sim, sim É um programa que atinge as pessoas que têm poder pensativo de prazer E é o programa do meu amigo Adair Menezes Que é um baita amigo nosso Sim É um programa musical Claro Mas o perfil, ele tem muitos quadrinhos Ah, sim Tem muita informação É muita informação É Bastante informação pra dona de casa Exato Pessoal que está na rua Pessoal que está comprando A gente está sempre levando aquela informação E a gente agradece aí os ouvintes, né? Que estão sempre ligados na Salamanca FM aí E gostam do perfil da manhã aí Verdade E quando toca o bala-bala, viu? Balabala Francisco de Nápoles Aí, olha Aí arrebenta todas as primas É, até Quando eu toco essa aqui também Vai lá, vai lá, vai lá Você é a luz É a estrela e o ar Manhã de sol Meu iaia, meu iô-iô Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor, chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, terra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Que bárbaro, chegou o Vando Manda o convite Está aí em casa Não se programou para o final de semana Para o sábado, sábado à noite a gente vai estar lá Vamos fazer cedo, né Marcio? Isso, a partir das 21 horas A gente já vai estar tocando nosso som Para todos que lá vão estar presentes Mas qual aquela música que vocês tocam na noite também Vem prever que a música é obrigatória Tem que tocar, o pessoal perde Obrigatória hoje? Aqui em Artigas é... Hoje é essa aqui, ó Vamos ver Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Isso eu não guardo nem dinheiro Quem dirá guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na posse eu fui caseiro Quando eu passo eu sou teu Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Oh, só um pedacinho Essa é obrigatória Negro do Borel Isso É uma das coisas boas da música nova do Brasil Pois é Eu gosto Já tem esse sucesso aí Tem mais sucesso também com a Que ele lançou agora com Acho que com Lua Santana foi Bonita a música Essa aqui Essa é com a Nita e o Safadão Isso Tá E agora Com Lua Santana E o Maluma gravou agora essa música Ah, gravou quem? Maluma Com a participação do Borel Do Borel É Isso Seu Jorge Não saiu do Seu Jorge Seu Jorge sai Seu Jorge que Vamos lá Seu Jorge Ação Coisa linda Muito prazer Yeah Hoje você vai ser minha Esse corpo me pertence Eu vou pegar você Coisa linda Muito prazer Yeah Hoje você vai ser minha Esse corpo me pertence Eu vou pegar você Eu cheguei chegando Tô cheio de rima Na boca do povo Em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha E eu me perco todo O meu pandeiro quebra O meu camaco chora E eu fico louco Louco pra te ver mexer E descer até o chão Abre a roda na geral Bate na palma da mão Já dançaram o funk, aê Agora é a minha vez Com surdo, cúbica, tamborim É que eu vou pegar você Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba Seu Jorge, que espetáculo Alexandre Pires, é. Alexandre Pires. Aí deu, né? Aí deu, né? Dizendo o seguinte, amanhã tem Rogério Martins aqui no programa cantando música regional e também música gospel. Olha só, que legal. Rogério, grande amigo nosso. Um abraço, Rogério. Gente finíssima. Um abraço pro Elias, mano. Ontem o Elias teve aqui. Elias. É o amor. Grande Elias. Sacaneio, Elias. O Elias cantou Duvo Bruno e Marrone e Duvo de Zezé de Camargo. Aí reventou a voz. Mas tu quer cantar Zezé de Camargo e Bruno e Marrone, né? Grande Elias. Uma figura, né? Gente boa demais. Um amigasso nosso. Todos os músicos de Guaraí, a gente, graças a Deus, tem um carinho enorme por todos aí. Com certeza. Aí sexta-feira vai ter um conjunto de música tropical de Ribeira, tá vindo em artigo de nosso Pompescaque. Olha só. Segunda-feira o Ian. Conhece o Ian? Ian e Felipe? O Ian foi o aluno do Marcio. Aluno, né? De tê-lo como meu aluno. Que bom. Grande potencial ele tem, ele sabe disso. Sim. E é isso aí, que nem eu falei pra ele, ó, segue esse caminho que vai dar certo pra ti. Bom, gente, eu vou em intervalo comercial e volto já, já, com o Ian do Marcio. Fique aí. Alô, dona de casa. Vamos cozinhar. O homem também cozinha, né? Os dois têm que cozinhar. Mas tem que ter a mesa, tem que ter da sua cozinha um arroz genuinamente clareense. Arroz Pietá. Qualidade em arroz. A madeireira e ferragem Nistron são 39 anos e eu sou lado. No momento da reforma, do sonho da casa própria. Sempre com as últimas tendências no construir, do reformar. Pessoal, a Nistron em novo local. Um shogun amplo. São 1.800 metros quadrados. De puro prazer, novidade, atendimento, produtos de qualidade. Estacionamento privativo para mais de 50 carros. Na reforma, na construção, na melhoria da sua casa, sempre ao seu lado, há quase quatro décadas. Ferragem Madeireira Nistron. JB de Castilho 630. Fica, fica, casa do açougueiro. Carnes de excelente qualidade, com os melhores cortes. JB de Castilho 630, casa do açougueiro. Qualidade em carnes. Muito bem, retornamos o programa com Leandro e Márcio. Gente, hambúrguer 22, o hambúrguer mais gostoso. Tem gente que come hambúrguer com faca, tem que pegar ele, tem que derreter, escapar pelos dedos, assim, né? Isso, esse é o hambúrguer gostoso, né? Bem gaúcho mesmo. Bem gaúcho, né? Passando o Banco do Brasil, gente, abriu uma nova casa que vende somente carvão. Preço do saco do carvão, cinco reais. Na Duque, três, sete, seis. Casa do carvão, que não vai deixar você na mão. A pior coisa é fazer um churrasco, meu amigo. E faltar, e faltar braço. Tá raro. É um horror, né? Uma vez em Ribeira, desculpe te interromper, não, fala aí. Em Ribeira, nós estávamos lá, e o cara, vou fazer um assado para vocês, mas aí nós começamos, fomos jogar um futebol no lado da churrasqueira, assim, e ficou o cara, e terminou a braça, o cara terminou aquele churrasco com isopor. Isopor. Essa é verdade. Com isopor. Essa é verdade. Porque não tinha mais braço, não tinha mais fogo, né? Porque eu paguei de mico já. Tá chovendo ainda, me deu pena do assador lá. Ah, tava mal, né? O cara já tava afim de botar fogo até nas cadeiras lá. Mas a gente comeu igual. Comemos igual. O que eu paguei de mico, olha que eu paguei muito mico. Ah, o que eu vou contar aqui, olha, vai ter esse programa pagando mico, churrasco. Tá bom. E aí, meu amigo, vamos lá. Vamos fazer uma música aí que a agorizada se identifica muito com essa música. Vamos aproveitar com o Leandro e o Max hoje esses... É algo talentoso no programa. Vamos lá. Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acreditei em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Em as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí? O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Bom, que sorte a nossa Tá com Leandro e Marcos aqui no programa Hoje Dona Alba Mãe do Nico Nico nosso Hans Dunder Aqui Cai comando os botões Arruma o som, né Grande músico também, né Grande músico Exato Ele fica ali Colegas aí da Grupo Apleno Isso É Ele fica ali no cantinho Lá Pum, pum, pum Fica no baixo, né No baixo, né Um abraço Meu amigo Ricardo Da Duque Bom baixista também Ô, Ricardo Grande Um abraço Meu amigo Jefferson Lacerda Da Churrascaria Casarão Que vai estar no programa Com a banda Na É com a banda, sim Da Igreja Católica Deve vir em breve Ah, sim, sim, sim E quinta-feira Tá vindo Pedro Chaves Com quem? Tá sendo articulado isso aí? Toda a turma aí Do Ponto Musical Que bom Tá trazendo aquela agorizada Pra mostrar os talentos Aos telespectadores aí Tá certo Trazer uma agorizada aí Não vai poder vir Todos os alunos, né Mas a gente vai trazer Viva Gazito, né Isso Viva Gazito Chapulinha, Chiquinha Chapulinha Chiquinha Toda Florinda Toda Florinda O Kiko Professor Girafales Meninos Saia justa A apresentação Tem que colocar Saia justa É só Saia justa Em primeiro lugar São amigos meus Entendeu Vai demorando Ai, ai Não sai uma cumbi, é Ah, sai Claro que sai Vamos lá Leandro e Márcio O espanhol não vai ser daqui Arrumado aí Vamos lá Esquecendo que domingo A gente vai estar lá Em frente ao clube comercial Convite a cada um de vocês aí Tá, vai ter o desfile Da loira morena Mina 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 Moda também Gato de Calçados Isso E a gente vai estar lá Fazendo um acústio pra vocês Grande mateada aí Tá bom Que bagua Esta noite Como todas as noites Voy a ser de mí De uma e mil maneras Esta noite Como todas as noites Entre mi fantasía Descenderé De mi hoguera Y olvidaré Es un pecado mortal La mujer de un amigo Se deve respeitar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Sempre por las pandas E nosso amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de umas horas Que todo devora No quarto de hotel Esa aqui ó Quero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quero, que te adoro Esa mulher que soñado Que me faz muito feliz E quando não estás Me falta o ar Que era a razão De me existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque serás todo, todo para mim Nunca me faltes Nunca me engañes Que sinto amor Eu não sou nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sinto amor Eu não sou nadie Menino, só faltou o baixo do Nico aqui Ainda há tempo Só faltou o baixo, né? Bom, eu coloquei numa fria agora, o que tu acha? Vamos ver se ele vai... Uma música gaúcha, e o pessoal tá ligado Uma gaúcha? Uma gaúcha Vamos lá, claro Leandro e Marcio aqui Todos os ritmos Vamos lá Essa música o pessoal se identifica muito Principalmente aquele pessoal que vai embora de Paraíba Quando escuta essa música Mais ou menos assim Sempre no final da tarde Cebando meu mate Me pego a lembrar Da minha gente gaúcha Da querência querida Do meu pão pa' meu lar Vem um aperto no peito E as lembranças dos dias Dos tempos de piá Saudades das pescarias No Guaraimiri No Rio Garupá Mas a saudade maior Vem quando perguntam Tu és da onda e guri Sou da querência querida Onde aprendi a lida Sou do meu Guaraí Essas lembranças que levo Me mostram o caminho Pra jamais apagar Minhas raízes campeiras Fronteiriço gaúcho Guaraí a cantar Guaraí a cantar Com essa música aí o Márcio No festival Segundo Segundo canto Saladeira né Márcio Isso Tive o prazer De ter Ela foi Titulada como Música mais popular Bonita a música E através dela Eu saí o melhor intérprete Do segundo canto Mas não tinha ninguém Cantando só ele Só eu Sacadagem Talvez grandão né Talvez grandão lá Estou brincando com ele É um talento esse menino Gente Guinda Esses meninos aqui Eles puxam Escola de Samba Pessoal do Ajuí aí Do Ajuí Que veio muito bem Vai vir melhor Carnaval do ano que vem Com certeza Lá no Ajuí Está o Fabrício Capô Esteve aqui no programa Grande Fabrício Um grande abraço Um abraço Bom Vamos ao último intervalo comercial E eu retorno Fique aí Vestir-se com elegância Privilégio do setor feminino Não pessoal O homem também Tem que investir-se com elegância RM Story As últimas tendências Atualização Para o homem andar na moda Elegante mesmo RM Story Na 7 de setembro Com a JB de Castilhos Procurando 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 Claro pessoal Encontramos Embalagens A maior variedade Zem Paraí Na Casa das Embalagens Atendimento Variedade em produtos E bem ao lado Mister Festas Tudo para a sua festa Ser 10 Mister Festas E Casa das Embalagens O lugar ideal Para as grandes compras Móveis Bisonim Há décadas Mobiliando E deixando Sua casa Muito mais alegre Agora a parceria Móveis Bisonim E Toque Lar Móveis exclusivos Exclusividade Bisonim E Toque Lar Para deixar O seu ambiente familiar Muito mais lindo A Madeireira e Ferragem de Estrom São 39 anos Eu sou lado No momento da reforma Do sonho Da casa própria Sempre com as últimas tendências No construir Do reformar Pessoal A Nistrom Em novo local Um Shogun Ampo São 1.800 metros Quadrados De puro prazer Novidade Atendimento Produtos de qualidade Estacionamento privativo Para mais de 50 carros Na reforma Na construção Na melhoria Da sua casa Sempre ao seu lado Há quase 4 décadas Ferragem de Madeireira Nistrom Muito bem Retornamos Com o programa Olha que é A letra Tu entende É Não dá pra entender Adrian Fofi Adrian Fofi E Brian Brian Alves Vai estar sexta-feira No programa Dá pra entender Essa letra aqui Mas é Letrinha de doutor Parece que ele Parece uma receita Sexta-feira Aqui no programa Música tropical É Tu sabe que vai ser Esse pessoal aqui Tu repete o nome Pra mim A gente consegue ler A gente consegue ler Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que o cara que trabalha Em rádio A gente atende Muito rápido O telefone Então é atendimento E ejaculação precoce Aí tu sabe Verdade Aí telefona o cara Antônio Pedro Quer uma música Ah tá bom Tchau Obrigado Claro que telefone É assim ou não é É assim É jogo rápido É verdade Aí telefone Oi Antônio Ah teu programa tá bom Ah tá Que música Música planetal Muito obrigado Tchau Telefone Quando o cara tá gostando A gente termina a negação Que sacanagem Que sacanagem Me conta Vocês já estão contratados Pro carnaval do ano que vem Ou ainda tem negociação Sim Sim não Já estamos Já A gente Eu tive a felicidade De estar há sete anos No Acadêmicos Sim A centenária Agora o ano que vem Eu vou estar no Imperadores Isto Muito feliz também De estar lá no Imperadores Agradecer Que música bonita Que é a do Acadêmico Que não tem assim Pra nós Do Acadêmico Nossa senhora Essa é o plenúdio Que a gente fazia Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Acadêmicos em procissão Espalhar no ar Um canto de amor A ti senhora Aparecida Luz da vida Que guia Nossa estrela Em Romaria Nossa escola Em Romaria Esqueceu da letra Esqueceu Esqueceu da letra Acontece Acontece E o ano que vem A gente vai estar aí Com Imperadores Que bom Fazer parte O Márcio Tive o prazer De dois anos Estar lá Aí o ano passado Retornei pro Acadêmicos Agora volta pro Imperadores De novo Eu voltei Grande abraço Presidente Daniel Cecília Obrigado aí Forte abraço a vocês Tu vai sair em Montevideo Tu vai passear ou tu vai trabalhar em Montevideo Trabalhar né Não podemos passear Não temos com essa força toda de só ir passear Não a gente vai trabalhar lá Eu tenho uma escola que eu saio lá Que é a minha escola lá em Unis do Norte Lá em Montevideo Que bom Agora o dia 14 a gente vai estar numa Uma apresentação da escola lá Vão estar escolhendo as rainhas lá Enfim Sabe como é que me chama Montevideo? Hã? O gauchinho do samba Que paga Gauchinho Que bom né Que bom Marca da fronteira É verdade Márcio Obrigado pela presença Antônio Eu agradeço a ti Pela oportunidade E aos telespectadores Também gostaria de mandar um abraço Pessoal lá de casa Que está nos assistindo Em especial Meu filho Valentim Está assistindo Papai aí E semana que vem A gente volta aí com toda a turma Lá do Ponto Musical Grande abraço A ti Sucesso Felicidade Leandro Obrigado pela presença Eu que agradeço Antônio Pedro Pessoal todo aí Do canal Artigas Obrigado pela oportunidade E na quinta-feira A gente vai estar aí Um grande abraço Um grande beijo A você que saiu Em casa E nos assistiu aí Obrigado Leandro e Márcio E tem detalhe Não errei o nome deles Outro dia O Leandro Está saindo da rádio Márcio 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 Eu já tendo Já né Eu já tendo Amanhã Rogério Martins Do programa Música Regional E Música Evangelica Sexta-feira Tem Música Tropical Segunda Tem o Ian E o Felipe Quinta Tem o Pedro Chaves E os meninos deles Juntamente com esses garotos Vamos começar aqui Aquele embalo gostoso Do programa Um abraço grande Fica com eles aqui E eu volto amanhã Tchau pessoal Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom Sei que tá bom Mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom Mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado.